Por que esse negócio aqui tá atrapalhando minha passagem? Por que que isso tá aqui? Que é bonito. Não é bacana isso aí? É bonito, eu sou fã. Hoje vamos comemorar 35 anos de ultraja rigor no The Noite! Vamos começar o programa logo. Olha, o Fábio Júnior se casou pela sétima vez. O casamento do Fábio Júnior é igual greve de banco. Todo ano tem e dura três meses. Os convidados dos... Aliás, parabéns, Fábio Júnior, pelo seu aniversário. Parabéns, hein? Parabéns, querido aniversário. Tá aí comemorando com sua esposa nova. Parabéns, Fabião. Ano que vem, no próximo aniversário, quero ver outra esposa aí, hein? Os convidados dos casamentos do Fábio Júnior não recebem convites, recebem cartão fidelidade. A cada três casórios eles ganham um brinde. Olha, se as ex-esposas forem convidadas, a festa vai concorrer em quantidade com gente com o Réveillon de Copacabana. O Fábio Júnior, quando vai comprar aliança, não pede um par, pede logo um milheiro. Me dá aí, vai, vou guardar. Aí o padre, no casamento do Fábio Júnior, fala, Eu os declaro marido e mulher, até que a morte vos separe. Eu os declaro marido e mulher, até que a morte vos separe.